Olha quem tá aqui hoje, amiguinhos! É o pequeno... Spider-Man! Spider-Man! Toca aí! Toca aí, Spider-Man! Yes! Primeiro vamos falar o que pros amiguinhos? Inscreva no canal! Se inscrevam no nosso canal, deixa o like, né? E compartilha com os amiguinhos, né? Então, o que nós vamos fazer hoje? O que você achou aqui em casa? É um ovinho? É um ovinho? Deixa eu ver esse ovinho do que é! Mostra aqui pros amiguinhos, vamos ver! É da Peppa? Não! Não! De quem que é? Do Paw Patrol! Yes! Vamos abrir? Vamos abrir? Vai tirar a máscara, Spider-Man? Sim! Ah, então pode tirar! Tá melhor assim? Sim! Ah, então tá bom! Vamos ver o que que tem dentro dessa surpresa? Sim! Dessa coisa... Aham? Agora abre! Posso abrir? Tá! Vamos abrir então, né? Vamos abrir, vamos abrir... Tcharararã! Vamos abrir com a tesourinha! E... Aqui dentro? Vamos ver, Spider-Man! O que que é isso? O que que é isso? O que que é essas bolinhas? Vem umas bolinhas... Deixa eu ver o que que é... Vamos ver quem é essa? É a Sky! É a Sky? É a Sky? Deixa eu ver... Mostra aqui... Mostra aqui, pequeno Spider-Man! Você pegou a Sky? Meu, que massa! Olha! É pra comer... É pra comer... Muito bonitinha a Sky! Veio a Sky, que é uma figurinha 2D... Veio uma figurinha... Pra colar onde você quiser... Com todo o Paw Patrol... E veio um pacotinho com balinhas... Com balinhas muito gostosas! Você gostou, amiguinho? Você gostou, Adam? Sim! Que legal, né? Quem que é essa aí? É a Sky! É a Sky? Uau! Ela gruda no chão... Ela gruda no chão? Você gostou, Spider-Man? Da surpresa? Você gostou da surpresa, Spider-Man? Então, cadê a teia do Spider-Man? Mostra pros amigos! Cadê a teia? Olha! Como é que o Spider-Man joga a teia? Então, tá bom! Fala assim agora! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Tchau, meus amigos! Tchau, meus amigos! Muito bem! Agora eu vou comer essas balas? Hã? Vamos comer essas balas? Você quer comer as balinhas? Depois do almoço, tá? Que agora nós vamos comer brócolis, carne e arroz e feijão Vamos comer pra ficar forte? Deixa eu ver o músculo do Spider-Man Tá forte? Deixa eu ver! Tá uma pedra? Vamos ver! Sabe por que que tá assim? Porque você come muito... Brócolis! Brócolis! Tem que comer brócolis! Fala pros amiguinhos! Fala assim, ó! Comam brócolis, amiguinhos! Nossa! Eu quero que tá aqui!